A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos do Facebook. Estamos aqui mais uma vez para levar até vocês o programa Cristo é a Resposta. Não tem outra saída, não tem outra escolha, não tem outra opção. É só Jesus, sempre será Jesus. Só Ele tem a resposta, só Ele é o amigo perfeito, só Ele é o alto refúgio. Só Jesus, só Jesus que vai resolver todas as nossas dificuldades, todas as situações difíceis pelo que o nosso país está passando. Eu me alegrei muito quando eu vi, quando eu inclusive compartilhei com irmãos orando ali em Brasília. Mais de 400 pessoas clamando a Deus de joelho. Ali próximo aos, onde se forma a lei, os prédios, vários prédios que estão à disposição de leis, de deputados, senadores e o presidente. Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito... Sabe aquelas coisas que parece que quando você chega, vai, vai, procura, procura, mas não via, não via uma solução. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vira uma torcida, vira uma euforia humana e não estava encaixando, mas quando eu recebi aquele vídeo dos irmãos clamando a Deus ali em Brasília, eu entendi que é a solução, é a oração. A oração, irmãos, ela pode chegar ao céu diante de Deus, a oração move as mãos de Deus. E agora, eu pude entender que os nossos irmãos, os nossos amados irmãos, todos os evangélicos do Brasil, clamaram a Deus, clamaram de todo o coração, para que Deus tenha misericórdia na nossa pátria brasileira, para as coisas que estão acontecendo. Irmãos, eu fiquei completamente admirada e também ao mesmo tempo, fiquei sem ter uma resposta, vendo as leis que estão ali para serem aprovadas, querem transformar o Brasil em quê? Querem transformar nossas crianças em quê? Querem transformar nossa juventude no quê, irmãos? Já basta as escolhas que os nossos irmãos queridos, que foram criados nas igrejas, e hoje servem satanismo, servem como feiticeiras, servem a satanás declaradamente. Eu não sou mais evangélica, eu não creio mais nesse Deus que meus pais me ensinaram. E agora vai se transformar em leis, já basta a idolatria. Quantas pessoas que eu conheço, que foram participantes da mesma igreja, sentávamos juntos nos bancos e hoje estão na idolatria, adorando imagens, fazendo seus pedidos a imagens e idolatria. E ainda vem em leis, irmãos, em nome de Jesus. Não tem essa possibilidade de estar na direção do nosso país, alguém que não ame ou pelo menos respeite a esse Deus. Deus, esse Deus criador do céu e da terra, esse Deus maravilhoso, que mandou Jesus, o seu único, único filho, para entregar a sua vida, para ficar naquela cruz, sendo ele santo, sendo ele puro, sendo ele puro, o Filho de Deus, se expôs no alto daquela cruz, por amor a Deus, por amor a mim e por amor a você. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Estudando a palavra de Deus hoje, Deus quebrantou o meu coração profundamente sobre essa palavra praticamente pequena, mas com um conteúdo precioso, amor. Temos muitos meios, tem muitos caminhos, existem muitos amores, mas o amor que eu vou falar agora, é um amor que Jesus, o meu Jesus, um pouquinho antes de ser entregue para morrer na cruz, está no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Eu quero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, tenha paciência, fique mais um pouquinho com a gente. Eu quero falar para você de amor. Talvez você pense assim, amor? Que amor? Tudo que eu ouvi de amor foi falso. Tudo que eu ouvi de amor foi fingido. Foi mentira. Tudo que eu ouvi de amor foi traição. Sabe, eu até concordo, porque você confiou em um amor humano. E todas as vezes que nós confiamos num amor humano, no amor do homem, no amor da mulher, as decepções virão, porque são iguais a nós. Falhos. Não podem ser fiéis. É do homem, é da mulher. Não conseguir ser fiel. Não todos. Tem muitas pessoas fiéis. Mas quando ela é fiel a Deus, ela é fiel como amiga, como esposa, como mãe, como irmã. Quando nós temos Deus, quando Deus habita no nosso coração, é possível sim sermos fiéis. E foi o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Um pouquinho antes, Jesus já estava no caminho da cruz. cercado pelos seus discípulos. Eu imagino essa cena, irmãos. Que coisa linda. Ele estava para ser traído. Ele estava para sofrer. Para ser moído. Como está escrito em Isaías, Ele foi moído pelos nossos pecados. Sabe o que é uma pessoa moída, esmagada, por amor? Ele pode, Ele podia falar de amor. E Ele disse assim, um novo mandamento vos dou. Ele pode criar mandamentos, Ele pode dar ordens, porque Ele é o salvador do mundo. é o único que nos pode conceder a vida eterna. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Ele podia dizer isso, irmãos queridos. assim como eu vos amei. Nisto conhecerão a todos que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns pelos outros. Não tem outro meio e não tem outro caminho. não adianta dizer eu sou evangélico. Não adianta dizer eu sou crente há tantos anos. Eu canto, eu ministro, eu sou professor da escola dominical, eu sou do círculo de oração há mais de 20 anos. mas aqui Jesus está dizendo se tiver desamor aí vocês serão meus discípulos. Porque se não tiver amor é tudo em vão. Eu lembro de uma história que eu vivi desse amor. Uma amiga nossa depois do culto ela pediu irmã Sara por favor vai visitar a minha irmã Cora que está em um estado muito triste o câncer já tomou conta de todo o seu corpo. E por favor irmã Sara ela está muito revoltada o esposo abandonou ela na doença os filhos abandonaram ela na doença e ela está na minha casa porque a única pessoa que acolheu ela sou eu. Quando chegamos para visitar a Cora Aline eu levei o violão e quando nós entramos ela estava sentada na sala no sofá muito magrinha sem cabelos muito pálida muito aquele semblante dela magra amarela era de chamar atenção para o lado de ter pena mas quando eu olhei para o olhar da Cora quando o olhar dela fitou meus olhos eu vi uma pessoa completamente revoltada fria e que não combinava com o que ela estava representando ali com a dor com o câncer tomando conta do seu corpo o seu olhar não demonstrava isso era um olhar firme frio completamente ignorando o que nós estávamos fazendo peguei o violão comecei a cantar cantei alguns hinos Aline também e ela olhava para nós e o olhar continuava frio um olhar de alguém que pensava assim eu não tenho motivo nenhum para acreditar nesse Deus na naquele semblante o que ela demonstrava irmãos queridos é que Deus estava fazendo com ela uma judiaria muito grande que Deus estava dando a ela um castigo muito grande eu nunca olha irmãos eu 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 visito pessoas doente faço a obra do Senhor há muitos anos mas eu nunca vi uma pessoa assim foi uma experiência para mim nova e eu não tive atitude eu não tive irmãos uma reação eu fiquei sem ação terminamos eu li uma palavra fizemos uma oração e despedimos e fomos embora e ela ficou com o olhar parado apenas olhou para nós deu um tchau e continuou ali naquele lugar e nós voltamos para casa e eu não consegui tirar aquela imagem da minha mente não saia aquele olhar e a noite eu não conseguia dormir pegar no sono e eu tenho um sono abençoado eu deito e durmo mas essa noite eu fiquei com aquele olhar na minha mente e eu comecei a sentir que estava numa batalha para ganhar uma alma para Jesus e eu disse assim senhor eu não aceito perder esta mulher para o inimigo senhor eu não aceito eu quero pai fazer parte desta batalha como o senhor um dia se entregou naquela cruz como o senhor um dia teve o seu suor transformado em gotas de sangue por amor eu quero participar disso senhor me dá uma nova oportunidade de voltar lá e foi tão lindo irmãos no outro dia eu liguei e perguntei para a irmã dela nós podemos voltar aí claro irmã Sara pode vir e eu disse a Lini vamos nos preparar em oração porque nós vamos voltar lá na cora e agora você vai levar a arpa a nossa luta não é muito fácil não meus queridos nós não temos carro não temos condução dependemos de carona dependemos de taques sempre que vamos a um lugar tudo é difícil tudo tudo é como se a batalha fosse tão tão séria é uma batalha tão pesada espiritualmente que tudo se torna difícil e eu disse a Lini vamos levar a arpa e ela sim mãe nós vamos e eu fiquei em comunhão com Deus em oração quando eu voltei e quando nós chegamos ela estava no mesmo lugar sentada no sofá a Lini chegou com a arpa ela olhou pra arpa ela olhou pra nós com aquele mesmo olhar praticamente um olhar que não tinha vida era puro ódio era um ódio tão forte que ela transmitia num olhar e eu disse Cora nós voltamos ela eu tô vendo e começamos eu Deus me deu a direção da Lini começar a tocar arpa eu falei você gosta de arpa ela gosta nunca tinha visto uma só em fotografias ou filme mas arpa ao vivo assim é a primeira vez aí eu disse pra ela a Lini vai tocar alguns hinos para você a gente trouxe para você ouvir e a Lini começou a tocar e quando ela começou a tocar os hinos no primeiro hino o olhar continuava frio mas ela começou quando a Lini começou a tocar o hino que diz sonda-me ó Deus irmãos a Cora tinha sido regente de coral na igreja ela tinha sido uma mulher ativa na igreja e quando ela começou a tocar sonda-me ó Deus conhece o meu coração o Espírito Santo entrou naquela sala de uma maneira tão gloriosa que quando eu olhei para a Cora o meu olhar disse para ela Deus está sondando teu coração e no olhar ela fez para mim e de repente uma lágrima começou a cair e foi escorrendo aquela lágrima quando eu olhei a Lini estava chorando tocando eu chorando a irmã dela chorando tudo no silêncio da glória da glória de Deus que entrou naquele lugar e quando terminou o hino eu disse Cora você quer que a gente ore por você quero irmã Sara Deus limpou o meu coração eu perdoo o meu esposo porque me abandonou eu perdoo os meus filhos que não vêm me visitar e a partir desse momento se Deus quiser me curar ele me cura mas se ele quiser me levar eu estou pronta irmãos as lágrimas eu não conseguia parar de chorar sabe por que irmãos porque eu fiquei pensando se eu não voltasse lá irmãos se nós não tivéssemos a direção de Deus de voltar naquele lugar que seria da vida daquela mulher que serviu a Deus tantos anos na igreja depois ela me contou mas glória a Deus que o amor falou mais forte o amor venceu as trevas o amor venceu o ódio o amor venceu a morte porque ela poderia ter morrido naquele ódio naquela mágoa naquela dor e quando a gente orou com ela ela foi renovada ela foi abençoada a vida voltou para aquela mulher e para a glória de Deus quando nós saímos ela me olhou e ela me deu um tchau como foi a primeira visita mas naquele tchau quando ela me abadou ela estava dizendo eu vou para o céu irmã Sarah porque no outro dia quando eu liguei para ter notícia ela tinha falecido e é isso que eu quero dizer para vocês vale a pena lutar por uma alma vale a pena lutar porque o inimigo sagaz da nossa vida ele não dá treco ele não dorme é como um leão rugindo a quem tragar mas glória a Deus que para nós que temos um ministério para nós que temos um chamado Deus nos usa para a sua glória para o seu louvor e eu quero neste momento orar com você você que talvez não fale com o seu irmão com a sua irmã você que está dentro da mesma igreja tomando a ceia mas está há muito tempo mantendo uma mágoa mantendo uma espécie de amargura pelo seu irmão pela sua irmã em nome de Jesus tome uma atitude perdão irmãos não é uma coisa que a gente nasce perdoando perdão é uma atitude perdão meus queridos é uma decisão que você toma inteligente quando a gente perdoa a gente é perdoado isso não é coisa da minha cabeça não Jesus disse porque quando você perdoa o seu irmão o meu pai que está no céu te perdoa também então perdoar é uma inteligência espiritual perdoe seu irmão procure seu irmão não fique mais mantendo essa amargura mesmo que você foi ofendida mesmo que você tenha razão em Filipenses no capítulo 8 está escrito nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade cada um considere o outro superior mesmo que ele não seja superior mas a bíblia me manda eu ter ele como superior porque fazendo isso você vai estar fazendo o que Jesus fez que foi humilde até a morte e a morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra e debaixo da terra e toda língua confesse confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai vamos orar eu quero orar para você Pai nós te adoramos porque sabemos que o Senhor é amor e só do Senhor vem esse dom maravilhoso de amarmos os nossos inimigos e de orarmos por aqueles que nos odeiam por aqueles que falam mal por aqueles que desejam o nosso mal mas o teu amor vai formar brasas viva na mente vai clarear a mente porque o Senhor está voltando e aquele que não ama não é discípulo aquele que não ama não é filho aquele que não ama não tem o amor de Deus em nome de Jesus Pai entra nesse coração agora que está com uma amargura esse coração que está mantendo a mágoa esse coração que não pode nem pensar nesse irmão em nome de Jesus Pai tira toda essa mágoa tira toda essa esse ódio e coloca o teu amor o teu amor sublime o teu amor maravilhoso o teu amor que traz paz o teu amor que convence o pecador do seu pecado em nome de Jesus entra nesse coração e transborde de amor Pai para que esse meu querido irmão para que essa minha querida irmã possa ter paz no coração em nome de Jesus em nome de Jesus nós te adoramos nós te pedimos nós agradecemos no nome de Jesus amém amém queridos irmãos até o próximo programa quarta-feira estaremos aqui com o nosso programa Cristo é a resposta eu tenho um pedido eu tenho um pedido para fazer para você em nome de Jesus compartilhe essas mensagens compartilhe com os irmãos que você acha que precisa ouvir alguma coisa de Deus compartilhe mesmo por favor me ajude a fazer a obra do Senhor quando você compartilha você não está agradando a cantora Sara Araújo você está fazendo a obra de Deus junto comigo Deus abençoe em nome de Jesus